Olá gente, tudo bom? Ó quem tá aqui comigo hoje de novo Vou gravar vídeo provando looks iguais e tamanhos diferentes Com a temática final de ano, então Natal é ano novo Então nesse vídeo vocês vão conferir looks meus Com ela aqui E lá no canal dela também vai ter Outros looks diferentes Então o link vai tá aqui embaixo Confere lá quando você terminar esse vídeo aqui E aproveita e deixa lá no comentário que você veio aqui do canal Então confere aí, depois me conta Qual foi o look que você mais gostou desse vídeo aqui Primeiro look com opção de Natal É esse macacão aqui que eu achei lindo Ai, a Lu não gostou Mas em mim teria que ser um PP Esse aqui é P Só que ele tá muito grande, tá vendo? Eu compraria ele se ele fosse PP Então vou tentar achar um PP pra mim Esse que você vestiu foi o quê? Só que tipo assim, aqui ele ficou muito apertado Talvez o G, né? E aqui ele ficou largo Mas ele ia ficar imenso Mas aí ficaria que nem o meu, tipo bom aqui embaixo Aqui em cima teria que apertar É É Assim, gostando muito Dá pra comprar a peça e fazer isso Mas eu sou daquelas que acho que Não gosto de liar pra mostureira A peça tem que vir pronta Sim Porque a gente paga caro, né? É, porque tá vendo? Aqui a proposta dele é usar larguinha assim, ó O seu ficou muito justo na perna mesmo Tanto que ficou até transparente É, a perna e a filha já na barriga É, ó O meu eu gostei que ficou larguinho aí Não marcou a barriga Ah, gente, eu amei Só que tem que ser o PP Só que eu não sei se o PP vai ficar também apertado aqui, né? Acredito que não, né? Porque você não tem quadril É Porque é quadril, mas é o PP Vamos ver, gente Eu vou tentar achar o PP Se eu achar, vocês vão ver look aqui no Instagram Mas, ó Eu gostei E qual que é o preço dele? R$ 139,90 O meu Ah, detalhe Se você não tem costume usar roupa sem sutiã Não É, porque ele é todo Não dá pra usar sutiã Tem que usar com aquele É Aquele Adesivezinho aqui pra tampar o mamilo Senão fica assim Por que que o seu não fica? Sei lá A conversa tá passando Por que que o meu tá aqui assim? Oi, eu tô aqui, querida Entendeu? Mas aí, ó Tem que usar com Com o tampãozinho também E tá R$ 139,90 Eu achei o preço ok Pro macacão vermelho E ele é mais vermelho Do que tá aparecendo aí no vídeo pra vocês, né? Aí ele tá um pouquinho Não sei Parece um rosa pink no vídeo Eu não sei quando foi editar Mas não tá tão vermelho no vídeo E não tá pra gente É, ele é mais vermelhinho Mas quanto aí se vocês gostaram Ah, a gente manteve Manteve não A gente colocou essa sandalinha aqui, ó Que a gente tá pegada É De R$ 89,90 Eu falei manteve Porque a gente usou ela nos looks lá No YouTube da Elô Então esse aqui é o primeiro Próximo look aqui na C&A E com a proposta de ano novo Eu não sei se eu gostei 100% não Na minha imaginação Ficaria assim Bem legal Assim, passar na praia e tal Mas eu não sei Ó Ficou bonitinho, sim Mas eu não sei se eu pagaria O valor, entendeu? Ele tá funcionando Sim Ele tá com uma cara linda Com a proposta de ano novo Mas ele não tá funcionando aqui, ó É Não usar Isso O shortinho é aquele de amarrar aqui Só que a gente não amarrou Pra não ficar muita informação aqui na frente Aí essa blusa de brilho Não tinha P nem PP Eu peguei a M Então tá gigante Gente, pra vocês terem uma ideia O M tá grande em mim É Tá muito gigante Aí como tem isso aqui por cima Deu uma disfarçada, tá vendo? Ah, isso aqui eu curti Achei ele bem praiano, assim E depois dá pra usar como saída de praia Dá pra usar um dia a dia também Porque ele é como se fosse uma camisa É Vê o valor dele aí, então eu não lembro Não deve ser barato É R$89 Ah, é R$89 E dá pra usar como saída de praia Tá bem bonitinho O short Ele tá R$69,90 Eu peguei R$36 E esse negocinho aqui tá caro Tá R$80 E eu peguei M Mas não serviu Não, eu peguei o M também O short foi R$42 Mas eu pegaria o R$44 Porque eu peguei Com muito justinho, né? E ele ficou bem justo aqui É E como ficou mais apertadinho Ele ficou mais transparente ainda Porque ele é transparente Aham É, tava marcando a calcinha atrás Mas esse aqui foi o último look aqui da C&A Agora a gente vai, ó Se teletransportar pra próxima loja Também gostei disso aqui Usaria Chegamos na Rene E o primeiro look eu amei Usaria, ó A gente veio até com tênis igual Pra gente poder fazer o look direitinho, ó Todo igualzinho É E uma proposta de ano novo, assim Mais pra ano, né? Menos arrumadinho, sabe? Mas tá muito bonitinho Só que o short que eu peguei pelo... Eu peguei o número pequeno Não, pequeno É o número dela R$44 Só que ficou pequeno Nas outras lojas eu experimento normalmente R$42 Mas a forma aqui da Rene É, esse aqui meu é R$36 Mas ele tá justinho também na cintura Ele poderia ser um R$38 facilmente Aí preço, gente Ó, o short tá R$80 Esse kimono tá R$100 E essa blusinha eu não sei A blusinha também está R$80 A Rene tem... A Rene tem aquele precinho mais elevado, né? Que se for somar tudo R$80 com R$80 R$160 Com mais R$100 R$260 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 Nesse loquinho Fora o sapato Se você for comprar um também É, então Pelo que é Não vale R$260 Pra mim é que não vale mesmo Porque... Não, o bom de ser assim Peça separada Porque R$260 você compra um vestido bonito Mas o bom de ser peça separada É que você usa o ano inteiro Ela de diversas formas diferentes, né? Não tem aquela coisa caricata Você pode usar as peças separadas E ficar com uma cara totalmente diferente Mas no geral eu gostei Eu gostei do kimono Eu gostei do chocinho O chocinho nela Se fosse um número maior Também ficaria bonito Vestiu bem Curtiu Eu amei esse kimono Também gostei Vai contando aí pra gente Se vocês gostaram Então a gente vai pro próximo look Segundo look Eu tô assim quase sem respirar Estampo Eu peguei esse PP E ele não fechou Ela tentou fechar aqui pra mim Mas assim Tá me apertando muito Em você não ficou tão baixo o decote, né? Em mim já ficou muito baixo o decote É porque em você eu acho que ficou mais apertado Tá muito apertado Porque o meu fechou com dificuldade Mas fechou É Aí o meu teria que ser um P Pra poder servir E ele, ó Ele tem uma estampa muito bonita Eu gostei da estampa dele Ele tá custando R$200 Então eu acho que essa altura Do comprimento dele Ele não valoriza Porque ele não é nem mítido Olha só Se ele fosse mítido É, se ele fosse aqui, né? É Realmente E não é nem longo Ele parece que tá canela no lugar É que em mim ele ficou um pouco mais comprido Que em você, tá vendo? Mostra um pouquinho mais de perna em mim Do que em você Mas assim, ó Muito decotado Demais da conta E o meu decote ficou tendo tanto É O meu ficou desse jeito aí, gente Eu compraria pela estampa Talvez um cropped Talvez outra coisa Mas não ele Porque Eu não gostei do comprimento E o P Talvez ficaria largo em mim Tem isso ainda, né? É Então não sei Porque olha só Aqui tá largo, tá vendo? E ele tá apertado Mesmo se fechasse É Ia continuar largo aqui Então o P Vai ficar muito Muito largo em mim Em vez do PP Então isso aqui Foi o próximo look da Rene A gente tem mais um Porque a gente é dessa A gente combina dois por loja Mas vão ser três aqui na Rene Que eu achei um vestido branco Top por ano novo Assim eu espero que seja top por ano novo Gente Ela tá assim Ó Esse vestido é diferente Ficou diferente Cadê a minha fenda? Aí eu é É diferente Aí a fenda dela Tá pra trás Ela vai trocar A gente já vem mostrar pra vocês Gente O último look Ela consertou, ó Mas ela tá aqui falando Que ela gostou mais do outro jeito Gostei Eu não curti essa fenda Não curti Não curti a fenda Mas ó Eu curti muito ele, ó Achei que ele vestiu super bem Ó Ele me deixou Essa bundinha, gente Ele me deixou com bundinha, gente Eu não tenho bundinha Mas ele tá cento e Aqui o seu tomo espaço Ele tá cento e sessenta Eu peguei o P Aí você viu direitinho Tá vendo? Pra mim Algumas coisas tem que ser P Aqui na Rene Não pode ser PP E tu pegou o G, né? O G Mas ele como é de rendinha Ele dá uma esticadinha, né? É É uma questão Se você tiver um pouquinho mais de corpo Eu acho que fica transparente Porque em você não fica Em mim não tá transparente, ó Em você tá, né? É, ó Em dela Tá muito transparente mesmo E olha que a minha calcinha é cinza É Nem é uma cor colorida E a gente não usaria com tênis, né? Colocaria uma rasteira Óbvio Aquela sandália de corda Que eu quero comprar Eu vou comprar, gente Eu vou comprar No outro vídeo No Foi qual vídeo? Foi no vídeo Eu gravei um vídeo também individual Pro meu canal Sem ser tamanhos diferentes Que eu usei uma rasteira Uma rasteira não Uma sandália de corda Maravilhosa E ela usou uma também Que a gente tá O mal de fazer O mal de fazer vídeo assim, gente Que a gente fica pobre Mas assim, ó Eu usaria Você usaria? Eu continuo pobre Você usaria? Não Não usaria Eu usaria Agora eu quero saber de vocês Me conta aqui nos comentários Quais desses cinco looks A gente postou cinco looks Postamos três aqui na Rene E dois lá na C&A Conta pra gente quais dos cinco Lá no meu canal tem mais cinco É, no canal dela tem mais cinco Então conta pra mim aqui Qual desses cinco looks Que a gente fez aqui No meu canal Que vocês mais gostaram E corre lá pro canal dela Pra conferir outros cinco Então vocês vão ter dez opções de looks Nos nossos corpinhos aqui pra vocês, tá? Se inscreve no canal Clica muito em gostei Não esquece de correr lá Pra poder conferir o vídeo dela também Então é isso Super beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau